Aqui isso é uma loja maravilhosa, tem móveis bem modernos, uma linha super bonita, os mais retos, né? Tá bem transado. E olha, o bom é que eles fazem sob encomenda. Um sofá de três lugares até com dois metros e trinta, um sofá de dois lugares até um metro e oitenta. Você pode vir pra cá, trazer as medidas que ele vai fazer de acordo com o que você precisa, tá? No caso esse que você tá vendo, sofá de dois mais três lugares, por dois mil e trezentos reais. Gente, o que é confortável é que você não faz ideia. E é lindo de morrer, não é? Agora aqui você encontra as mesas quadradas, você encontra as mesinhas baixas, encontra a mesa pra sala de jantar bem bonita. Olha essa mesa com quatro cadeiras, a cadeira toda com tecido, bem almofadada, gostosa, trabalhada no tom marfim. Olha como tá bonito esse conjunto. Quatro cadeiras com a mesa, tá? Mil duzentos e noventa reais, tudo pra você pagar em quatro vezes, sem juros. O sofá, a mesa, se você quiser, tem recaminho, tem mesa de apoio, tem aparadores. Gente, a loja é completa. A Arquilt realmente é uma loja muito bonita. As profissionais são super atenciosas. Você pode trazer a planta da sua casa, que elas dão ideias. E você sai daqui com um projeto maravilhoso, com uma decoração realmente de bom gosto. E eles têm realmente um preço muito pequenininho, né? Só pra você ter uma ideia, um sofá de dois mais três lugares como esse daí, três parcelas de trezentos reais. Só não compra um sofá bonito, só não deixa a casa gostosa, quem realmente não quiser. Vem pra Arquilt, eles vão estar te esperando todos os dias aqui no Shopping Móveis Moema. É no piso superior e o telefone é 531-6283. 531-6283, Arquilt. Tantas opções maravilhosas. O preço é tão pequeno. Não tenha medo de deixar a sua casa bem decorada. Vem pra Arquilt. Silvocos Marcos 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 Marcos